Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre Graça e paz em Cristo E Nazaré de Galileia, aí estavam seus parientes, suas amistades, aí estavam seus irmãos de sangue Jesus era de Nazaré aí, pero diz que a palavra de Deus em Mateus 13, 57 Que se escandalizavam a causa dele, ou seja, seus próprios irmãos, seus próprios parentes, seus amigos Não o honraram, ele foi defraudado aí, despreciado A gente era falsa aí, a gente não o veiam como profeta E Jesus disse, pero Jesus lhes disse, não há profeta sem honra Se não em sua própria terra, em sua própria casa Ou seja, Jesus não recebeu honra aí, a gente não tinha fé, não creia em ele Meu irmão, em vez de você estar num lugar onde a gente não te crê, a gente não te valora Se é seu trabalho, você está aí trabalhando como um louco, se dedicando e a gente não te valora Então você tem que orar a Deus para sair de aí, perderão eles quando você alcance um trabalho Hace muitos anos eu trabalhei para um condomínio por sete anos Aí me dava o cuero, trabalhava de todo o meu coração e a gente despreciando e não valoravam Eu orei ao Senhor, o Senhor me abriu o trabalho que tenho hoje E um dia cheguei e me fui Quem perderam? Eles, até a fecha, vivem pedindo para que eu regresse Pero perderam a oportunidade, porque agora Deus já me levou a Capernaum Glória a Deus Assim é na família, meu irmão Em nossas relações de amistade, até na igreja A obra de Deus não pode estar presa a lugares onde as pessoas não creem Onde as pessoas não são verdadeiras Temos que sair, levantar e seguir a Jesus Ser discípulo significa ser seguidor de Jesus Versículo 58, Mateus 13, 58 ele disse E não isso muitos milagros aí A causa da incredulidade deles A palavra de Deus diz que Jesus se levantou e foi a Capernaum Aí em Capernaum, o que não havia em Nazaré, sobrava em Capernaum Aí ele encontrou gente boa, gente sinceras Gente de um coração verdadeiro Aí ele encontrou a gente de fé E que passou, grandes milagros aconteceram Se você um dia teve a oportunidade de ir a Israel como eu fui Você chega em Capernaum e está escrito aí A cidade dos milagros de Jesus Aí Jesus sanou a igreja de Jairo Sanou o servo do centurion E outros grandes e grandes milagros Quem perderam? Perderam os de Nazaré Perderam os parientes de Jesus Perderam os próprios irmãos e irmãs de Jesus Que não superam valor Valorar o que tinham Toda vez que você está no lugar Ou com pessoas que não sabem valorar Vete, vete, vete a outro lugar Vete a outro lugar Siga a Jesus Para que Deus te possa usar E bendecir a outros Deus fará chegar a seu caminho Gente boa Gente de corações bons Perderam aqueles Que não superam valor Em isso estou, meu irmão Em minha vida Em isso estou agora Perdi toda a pena Perder a pena Quando Jesus se levantou E foi para a cidade de Capernaum Ele foi sem pena Jesus não tinha pena Ele tinha misericórdia e compasão A pena é um sentimento da carne Que só nos faz sofrer Porque enquanto você tem pena da gente A gente não tem pena de você Levante-te com misericórdia e compasão E vete a Capernaum Glória a Deus Oh Deus, Padre Todo-Poderoso Que palavra maravilhosa esta É a palavra de Jesus É o evangelho de Jesus Que diz que Jesus não pôde fazer Grandes milagros em Nazaré Por causa da incredulidade de eles Mas o Senhor o levou a um lugar Donde havia fé Donde havia um povo bom Que foi Capernaum E aí alcançou milagros Eu declaro o decreto Que na vida desse meu irmão Minha irmã que me acompanha O Senhor abra as portas De um outro trabalho Donde ele seja valorado Que o Senhor Quinte essas amistades falsas Esses falsos irmãos De la vida desta pessoa E eles podem achar Que o Senhor venha sanar O corpo, o alma e o espírito Que o Senhor venha sanar O coração de meus irmãos De minhas irmãs O dano causado Por as incredulidades deste mundo Por as maldades Por as falsidades deste mundo De meu Padre Senhor Assim como o teu coração Estuvo limpo E limpo também o nosso coração Quita todo o dano Quita toda a pena De nossa alma E dá-nos esta fé A fé de Capernaum Aleluia A fé dos milagros A fé das bendições Eu creio, creio Em as bendições E declaro sobre a vida De aqueles que estão Conosotros nesta manhã Que recebem a palavra de Deus Com temor E com temblor Esos que tem Temor no coração Que não vivem De as aparências Meu Padre Repreende o espírito De a falsidade Que faça a gente Vivir de aparências Senhor Enganhados E enganhando Que seamos verdadeiros Assim como tu eres A verdade Meu Padre Eu declaro esta oração Maravilhosa E que este dia Seja um dia de bendição A todos meus irmãos E minhas hermanas Aleluia Se você me acompanha Manhã às sete da noite Quero estar com nós Este estúdio bíblico Que vai dar Salindo de Nazaré E indo A Capernaum Salindo de la incredulidade E indo a fé Salindo de lo malo E indo a lo bueno Glória a Deus Isso que Deus quer Que Jesus quer Também Amém Se você quer estar Com nós Mande mensagem De texto A 916-640-6005 Te mando a direção E esse domingo 10 da manhã Será Domingo de comunhão Domingo de Santa Cena Entraremos Rendimento com Deus Para que a obra de Deus Se haja Domingo 10 da manhã Na Santa Cena De la aliança Com Deus Aí estaremos juntos Buscando a Deus Graça e paz em Cristo Jesus Vitória sempre Deus é bueno Todo o tempo Minha irmã A única coisa que eu sei Que Deus é bueno Remuná Tenga fé Bons dias Amém 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 Aleluia Amém Amém